Tá meio deserto aqui, viu? Não sei se tá acessando o solo, não. Nossa, tá muito deserto essa cidade mesmo, véi. Cadê o meu machado? Meu Deus. Ah não, tá aqui. Mas será que eu tô na sessão solo e eu perco? Ó, só pra gente fazer uma experiência aqui agora, ó. A gente tá com 24 balas de rifle, tá? Eu tava do nada e meu cavalo sumiu, véi. Esse papo pode ter sido que eu fui banido também por eu ter queimado uns corpos. Moreto, queimar corpos de americanos mortos é crime ou churrasco? Ou dark RP? Então eu cometi crime dentro da cidade Só que não tinha um oficial ali naquela hora Pra ter visto Na verdade eu arranjei rolo com dois americanos Mas eles que arranjaram comigo Eu me defendi, assim que eles esmaiaram Eu queimei o corpo pra fazer um RP Eu ia jogar dentro da taverna Na hora da RR a galera ia ver Eu ia espalhar que tava tendo Que tava tendo Cólera em Valentine, tá ligado? Mas não rolou porque não colou ninguém Na taverna na hora Então meu RP foi pro lixo na hora Mas tá bom Só expôs um lado sádico do personagem Aí velho Um lado psicopata, perdão Não sou eu o streamer Galera, eu sou a pessoa Amém Amém, meu eu do céu Cadê meu cavalo? Isso daqui é do Lulu, né? Eu imagino que seja GG Amém, Lulu Amém Releu, deixa eu fazer uma pergunta pra você Pode fazer, filho O senhor sabe me dizer Também, mas era menor E que houve cinco só, filho Meu eu do céu Ah, entendi GG tá sabendo bem Da história bíblica E sua criação, né? Sim, eu sei Sim, filho É, deu pra ver Deu pra ver Sim, sim Eu tô indo, viu, Lulu Tem mais o que fazer, viu? Vai indo mais o que fazer Vai lá, seus afazeres Vai Rapaz, viu Galera, fala duvido Ó Quase, mano Eu ia acertar aqui, ó Sou um exímio atirador De coisas atiráveis Ah não, véi Ah, contabilizou, viu? O tiro da arma, ó Tá falando que meu cavalo Tá pra redondeza Imagina, véi Mas se pá tá mesmo, tá? Porque eu entrei muito mais rápido Se pá ele tá aqui pra baixo Ó Ó Ó lá Ele tá ali sim, véi Mano, eu não fiz uma experiência Será que se a gente jogar o machado pra cima E ir correndo E cabecear A gente morre? Não, agora vem Eu tô perto Se pá Porra, ele tava aqui, galera Vocês tão de sacanagem Aqui, ó Como não? Tá aqui, ó Tá logo ali, véi Só falta ter cair do precipício Daí fudeu, galera Não caiu, não Cavalé da estrada É foda Vem no sapatinho, filho Muito bom Então a gente tem uma chance real De achar a Madame Lazare Salazar, Nazar Nazaré Aqui embaixo Mas se pá que ela não fica aqui, né Se pá que ela fica dobrando a curva do rio ali Eu tô num lugar errado já Preciso comprar uma bússola, viu? Ia me ajudar muito Pra parar de ser burro Não, aonde que eu tô indo errado? Meu amor Tomei Quero mais Quero mais Você viu a cortina? Gostou? Da cor? Acertei Falei pra você Galera, eu escolhi a cortina sem a Ana Ela ficou maluca Falou Você vai pegar uma cor que eu não gostei Falei Não, a cor é bonita Tava Virada pro outro lado Daí tava sobrando assim um vão Só que esse Essa sobra ia pegar no Só que essa sobra ia pegar nas poltronas Daí eu falei pra ele inverter a cortina Agora tá bem rente a parede Mano, é aqui pra baixo, né, galera? Nossa, esse lugar confunde muito, mano Olha, eles tão querendo ver a titia aí, amor Fala mamãe Papai Papai Nho-nho Nho-nho Manda beijo Manda beijo Manda beijo, titi Manda beijo Manda beijo Manda beijo Você é lin Você é lin Deixa eu te falar 7 horas Vou ter compromisso Certo, eu vou encerrar daqui a pouco Vou Fazer um procedimento É Procedimento Não tá nada Isso daí é falo de dormir Isso daí é olheiro de dormir, amor É, não tá aqui não, galera É aqui, ó Que ela fica Você não quer trazer pra mim um café, não, amor? Não quer nada, filha Obrigado Oi Só um café Vamos subir lá de novo Não tá Ela aqui não Falei que eu ia só descer aqui pra ver, velho Eu não vou ficar fazendo esse RP de ficar procurando Vou fazer o RP com os índios agora e vambora Ó, eu tô vendo, galera A gente tá fazendo uma média de 6 horas Quase 7 horas de live por dia, tá? Tá alto, na real Porque domingão a intenção é entrar, tipo, meio-dia E sair quase 10 horas da noite, então Eu tenho que diminuir um pouquinho a carga horária Até pra não ficar procrastinando igual a gente fez hoje de novo Você viu? Isso aqui é uma nobre, filhos Sim, é um pão lento Sim, é um pão lento Mano, é isso A playlist chama, ó Eu vou mostrar pra vocês qual playlist que é essa daqui, galera Pra vocês verem Se vocês tocar no play E deixar no automático Todas as músicas desse cara é foda Gary ou Slide aqui, ó Só colocar, mano Tudo isso aqui é foda dele, velho Tudo Tem mais Ó Já tem 4 no favorito Mano, eu vou só Vambora Maluco O cara é bom pra arrebentar, velho Pra fazer uma ambientação Ah, vou ir atrás dos índios agora Amém, filho Cara, eu quero fazer no sábado Se amanhã rolar live, galera Eu vou fazer uma sessão de filme, tá? Um party aqui Na... Na Twitch Só que daí A gente vai assistir um filme western Das antigas aí, velho Quero ficar mais de boa amanhã Se eles colar com nós Vai ser massa Vocês vão ver que tem muita semelhança Com o que tá rolando aqui Tipo, muita mesmo, sabe? É totalmente inspirado nos filmes de... Da década de 70 Senhor índio Preciso De equipamentos para A... Watch party Que chama, né? É... Preciso de equipamentos para Abastecer A população Do condado Ainda que Não tenha grandes opções Que não Que eu Agora Não possua Grandes ambições Ainda preciso Honrar Com os meus compromissos Aguardo Nas pedras Que se olham Apazio Jesus Cristo Pula longe Meu will do céu Pô O chat tá mortão Velho O chat tá mortão Só o Todd Respondeu Velho O que é 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 Só o que é Boa noite Amém filho Andale, 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 arriba para arriba Arriba Chega galera, não quer nada com nada não Agora que é bagunça Pergunta é, se amanhã rolar live? A gente vai fazer uma sessão de watch party aqui Para os subs, a gente vai assistir um filme juntos Um filme Western Um filme de velho oeste Das antigas Eu quero ver aí Se vocês vão colar Falou? O que? 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 Vamos lá. Bom, a gente está chegando perto de Strawberry. Porém as pedras que se olham, não está para cá. Não sei se o pombo foi filho, mas não voltou, isso que é uma importância. Vamos lá. As pedras estão para cá, vou ter que dar a volta. Achei que tinha um urso aqui na real. Tá, vamos lá. Achei que tinha um urso aqui. O que é isso, filho? O que é isso? O que é isso? Eu acho. Quente Tarantino. Ah, é massa, mas... E as classiqueiras? E as classiqueiras? Quente Tarantino é foda pra caralho, velho. Todos os filmes do cara é bom. Todos. Pra mim é o melhor diretor que existe aí, velho, pra fazer. Chegamos. Fala, Dexter. Como que tamo? Tudo bem? Fala. Fala. Fala, Caveira. Então, esse que eu quero assistir, Jack. Eu quero assistir só clássico, tá ligado? Mas a gente vai chegar lá. Vai chegar no Quente Tarantino também. Eu vou dar uns 10 minutos aqui, velho. Se eles... Se eles não vier, a gente sai. E vai dar um rolê. Você quer que eu vejo lá? Sim. Pera aí, galera. Rapidinho, já vem. Vou ver como que ficou... A cortina, pera aí. 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 Vamos lá. 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 Falei Mask Falei Mask Falei Mask I wish you could trim Like the dolphins Like the dolphins can trim To nothing Not to keep us together We can be done Forever and ever We can be heroes Just for one day I I will be king And you And you will be queen For nothing We'll drive and then we We can be heroes Just for one day We can be us Just for one day I I can remember Standing Standing by the wall And the guards The guards sheet above our heads And we kissed As if nothing would fall And the shame Was on the other side We can be them Forever and ever That we can be heroes Just for one day 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 We can be heroes Meio eu do céu Senhores índios E Now Let's go Eu também acho, viu Simon, eu também acho, filho Meu Deus, cara Hoje não tem RP Cozinha de novo, galera É isso, hoje não tem Meu Deus, cara Eu também acho, cara Eu também acho, cara Eu também acho, cara Não, eu errei, índios, perdão, filhos Não tá aberto o microfone não, viu, galera Parece que tá aberto o que tá falando ali, mas eu botei na mesa, então não sai Quando eu converso com vocês Mano, vamos sair daqui Good time De quem, de quem é de quem é essa música? Fala pra nós, Dudu Nós não fizemos nada no RP Hoje, Alan Jackson Country music Deixa eu colocar aqui, velho Ué? Mexeu um negócio que eu não vou mexer E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pior que não é, mano. Que casa estranha, velho. É do mapa. Tchau, tchau. Sim, não é, mas é o ponto de coleta que eu tenho com os índios, velho. É o ponto de encontro que eu encontro sempre com eles ali, entendeu? Na verdade, é área indígena, sim. Pera aí, deixa eu colocar essa música, mano. Deixa eu só passar do perigo aqui. Não, não é, racha a batata lá embaixo, daí é difícil. Esse paca eu errei o caminho, né? Pera aí, velho. Tem um cachorro do cão aqui. Vocês viram o cachorro do cão ali? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Stranger Things, né, galera? Stranger Things. Stranger Things. Stranger Things. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu cansei de procrastinar, não posso garimpar, não posso minerar. E eu quero fazer dinheiro, quero comprar uma carroça foda, véi. Então, o melhor trabalho é legal. Eu vou virar, véi, vou virar bandido, é isso, é isso que o servidor tá pedindo pra fazer. Jesus vai virar bandido. Ser o mais temido do oeste agora. E pra vender moonshine tem que achar cigana? Fiquei 15 horas pra achar cigana hoje, não achei. Caralho, é o mesmo... Ó o chifre de react aqui, ó. Não achamos a cigana, véi. Eu não vou fazer esse rolê de novo. Vocês tão maluco, véi. Eu fiquei 5 horas pra achar cigana e nós não achamos, tá ligado? Fomos em todos os pontos. Fala, Laranjas, como que tamo? Transforma a água em moonshine, boa. Esse som combina com a Red Dead, galera. Só o instrumental, velho. Chama Outlaw essa música ainda. Dá chuva, Laranjas. Deve tá por aí. Segura. Pra assinar o Jesus, hein? Amém, filho. Não, não feri a terra até agora. Quando que eu feri a terra? Não feri nem a terra, não. Queimei três vacicos, mas não feri a terra. Doutora, tudo bem, filha? Ô, Jesus, tudo bem, senhor? Graças a eu. Eu teria um mapa pra me emprestar e uma mússola? Tenho sim, só uma segunda. Rapaz, eu. Então, dá uma boa olhada, hein? Pra não se perder. Não, não vou me perder, não, filha. Muito obrigado. Deixa eu te devolver aqui. Nada, que isso. A voz de eu, viu? Vai com Deus, Jesus. Amém, filha. Você cuida. Amém. Galera, olha. Olha isso. Oi, gatinha. E esse cartão que tá na tua mão? É de quem? É meu? Obrigado. Olha o perigo, onde que tá aqui, galera. Quarentina, não pode. Manda um beijo, amor. Ué, onde você tirou esse outro cartão? Não, não vai desligar, não. Tô esperto com ela. Galera, é o seguinte. Bateu sete horas. Oh, Deus. Sim, filho. Você teria aí um charutinho aí pra vender? Uma ervinha boa? Você não tem umas coisas boas pra relaxar, não? Tá falando de cannabis. Deixa eu ver aqui, filho. Oh, rapaz. Tô estressado. Tô pra... Oh, rapaz. Tô... Vou pegar a arma e atirar pra cima, rapaz. Tô estressado, viu? Não tem nada no mercado. Tô estressado. A arma fica dentro de nós? É. Olá, urso. Ah, eu vendi por 2 dólares. Eu vendi por 2 dólares pra ele, moço. 2 dólares, filhos. Barato, viu? Peraí. O alvore tá difícil de mexer aqui, filho. Mas como é que ele vai saber? Ah, ele... Ele não sei. Ele falou que ele... Pegar uma... Não sei. Não sei explicar como é que ele faz isso, não, Beti. Oh, rapaz. Meu eu do céu, o que que é isso? Não esqueça de colocar o seu celular. Oi. Oh, seu Jesus. Sim. Eu acabei de levar um posto do Bento Jr, viu? Rapaz, Bento Jr tá precisando. Cavalo do Lulu, hein? Cavalo do Lulu. Não é possível. Esse Bento Jr tá precisando de um negócio diferenciado aí, viu? Tá precisando, viu? Vou precisar de... Rapaz, vamos lá. De um atendimento. Meu, eu acho que foi você que fez isso, viu? Depois eu queria falar com você no privado, viu, rapaz? Chega, pode falar comigo, filho. Rapaz, você não sabe de uma. Vou dar uma rodinha ali no Expresso com a minha esposa, a doutora Emy. A gente foi dar um passeio ali no Expresso pra Cachoeira. E uma das doutoras... Doutoras não, amigas dela mais íntimas. Da doutora lá, né? A Klesk. Diz que ela pegou as malas e foi embora pra Nova York, viu? Meu, eu, por quê? Diz que nunca mais vai voltar. Rapaz, por quê? Agora a gente pode fazer casamento na casa dela. Não é mais dela. Que isso? Um coice, né, homem? No meio do peito. Valentina, vem pra cá, filha. Vai, tô ficando... Ah, isso aí, viu, rapaz? E eu tô tendo de medo e graça o resto da vida. Pelo que você me deve aí... É o resto da vida. Não, é o resto da vida. Por isso que eu não tô nem preocupado, filho. Rapaz, não é por nada não, mas... Tome esse aqui, senhor Jesus. Por quê, filho? Eu não tô limpo. Não. Meu, eu do céu, não é possível. E aí, tá se sentindo melhor? Tô melhorando, tô melhorando. Eu tô me sentindo bem melhor. Olha, pra você ver limpinho também. Aí. É, Jesus... Qual que é o documento, Jesus? Yeshua Hamashia, 635, filho. Como? Yeshua Hamashia, 635. 735, sim, sim. Rapaz. Deixa eu notar aqui. Meu, eu preciso de alguma coisa fazendo esse condado, viu, filho? Fiquei procurando o cigano hoje por 5 horas. Não encontrei nada. Tudo bem, filho? Sim, tá notado, viu? O quê? Rapaz, que coisa, hein? Foi, foi, sim. Você vai precisar do quê? Do charuto? Vou pegar pra você, filho. Obrigado, viu, doutor Antônio. Vem aqui, vamos dar uma olhada ali. Nossa, mano, o RP começa a pegar fogo depois dos 18. É a hora que eu preciso deslogar, galera. Só no domingo mesmo que a gente faz RP. De juramento, rapaz. Tô estressado, viu? Olha, rapaz, se você não é o seu rival... Agora ficou mais tranquilo. Eu queria tomar um chá, velho. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Sim, sim. Lá tem muitos oficiais superiores lá que podem considerar licença pra você, viu? Qual licença eu queria? Ah, eu tô querendo de caça, né? De caça? Sim, sim, tá. Se não me engano, tá dez doleta, viu? Meu eu do céu. Senhor Eitor, é você? Sou eu? Tudo bom, senhor? Meu eu do céu. Tudo bem? Achei que você tinha morrido, filho. Por que, homem? Ué, tá sumido. Meu cavalo também. Teu cavalo tá sumido? Sim, fui tomar um já e ele tomou um café, viu? Meu eu do céu, sumiu muito. Sumiu pra arrebentar, sumiu pra cacete. Ah, não. Aí, perdi 25 centavos de dólar ainda. Aí, achou. Voltou? Voltou, viu? Cadê o oficial? Acho que é o... O cavalo quer ficar próximo de você. Meu eu do céu, Lulu. De onde você surgiu, filho? Você sabe de onde. Ai, meu eu do céu. Tudo bem, Lulu? Como que você tá? Eu estou ótimo. Depois de ter visto o que você fez com aquele homem que estava em cima do balcão ali. Não tô sabendo de nada. Faz de ouviu. Não tô sabendo de nada. Nada, nada. Tinha pessoas carburizadas ali dentro do salão hoje. Meu Deus. Meu eu. Eu não sei o que você já foi. Oi, querido. O charuto, filho. Porra, Jesus. Eu quero ir. Eu fiquei assustado que o senhor... Lulu disse que... Deu um AVC no senhor, rapaz. Hum... Mais ou menos. Meu eu do céu. Espera aí. É perigoso, hein? O homem é poderoso, hein? Mais ou menos. Se o senhor sabia que ele não sabe nem a história bíblica direito, perguntei pra ele... Ele é 1144, viu? Quanto tu quer esse charuto aí? Não, vou te dar um aqui, filho. Nada. Oi, de presente. Vai. 1144. Oi, é o charutozinho, rapaz. Olha que... Foi agraciado. E se o Moisés tinha uma arca também? Você não sabe. Só que eu respondi que era cinco animais que o Moisés levou. Ele não tá sabendo, viu? Porque o Moisés tinha também um barquinho, viu? Meu eu do céu, eu cheguei fogo, Lulô. Eu falei que é cinco. Ué, o céu humano é um animal. Pelo menos um humano é. Tá certo, viu? É. Tá certo, viu? Cuidado com esse cavalo aí com essas coices. Eu tô vendo esse plano seu, viu? Meu eu. Seu eu. Nada, nada, nada. Eu tô colocando em minhas costas. É o meu rifle, Springfield. Ah, muito bom. Boa sorte, viu? Muito bom. Bom ou com que essa cidade tá cheia agora? De tarde não tinha uma alma aqui, viu? Meu eu do céu. Dá até desânimo. Agora a alma tem medo ainda. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Que isso? Você não comprou uma alma de ninguém, viu, Lulô? Que aconteceu? Ah, é. Pergunta ali no mercado ali, ó. Pergunta lá no mercado. Duvido. Você comprou alguma alma, viu? É ele que tá trocando o topo por alma? Sim. Dois dólares. Não, que é o topo por alma é outra história. É uma difamação que Jesus inventou sobre mim. Jamais, jamais. Jamais, jamais. 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 Eu vou pegar alguma coisinha pra comer, eu já vim, rapaz, viu? Eu já sabia. Deixa eu contar a história pra você. Tá bom o charuto, viu, rapaz? É um bom charuto, rapaz, viu? Montanha, montanha, não. Ensopado, sopa. Eu não gosto de guisado, velho. Guisado, tá? Vambora, vai. Guisado, enche muito. Só que deixa com muita sede também. É isso. Jesus Cristo, tá com o topo ilegal ali, o senhor não confiscou? Tá ilegal essa topo aí, Jesus? Não, que isso. Inclusive, ele distribuiu o topo pra cidade inteira. Eu não distribuí, não. Eu mostrei o topo pra cidade inteira que é diferente distribuir, filho. Mostrou, pediu que cheirasse e feche dois tapas. A questão é, se eu ver o topo de vocês circulando, eu vou confiscar. Mas não é meu não, filho. Não é meu. O topo de Jesus já circulou pra muita gente. Pode perguntar lá no salão. Essa moeda do topo aí, filho, tava comigo, mas é fator de pesquisa, viu? Entendo, entendo. Foi só uma pesquisa que eu tava fazendo, eu tava catequizando as pessoas aí, ensinando a elas a não aceitar o topo de Lulu. É isso. Mas topo de eu, eu não tenho, não. Nunca, no México, só moeda, não. É, os fatos que temos, senhor oficial, é o seguinte. O Ethan ofereceu o topo pra Jesus de manhã. De tarde, ele apareceu dando o topo pras pessoas. Só podemos concluir que Jesus aceitou o topo de Ethan. Não, 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 não. Não é essa a verdade. Você pode perguntar pro próprio Ethan aí, que eu não quis o topo dele, filho. Ele já me disse outra coisa. Eu perguntei e inclusive ele falou assim, O meu topo está até dolorido. Meu Deus. Meu eu do céu, filho. Não tem nada. Não, 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 não. Não aceitei o topo, não. Pai da mentira. Tá certo, né? Os fatos estão aí. Tire sua própria conclusão. Certo. Que fatos, filho? Já falei os fatos. Não, ele não aceitou. Eu não aceitei, meu eu do céu. Você tá inventando história, viu, Lulu? Pai da mentira. É, mas as minhas histórias estão confirmadas pelos próprios cidadãos aqui do condado. Duvido, filho. Duvido. Aliás, quantas almas você já comprou, Lulu? Oficial. Opa, tudo bom? Eu tô na contagem. Vem. Ah, entendi, filho. Entendi. Daqui a pouco. Não comprou uma alma, não tem dinheiro, coitado. Teve que inventar uma moeda que chama toba, pra tentar comprar. Meu Deus. O senhor tem que trabalhar melhor, viu, Jota? Tem que trabalhar melhor, porque as pessoas têm tanta falta de fé no senhor, que tem alma por aí valendo dois dólares, viu? E quantos tobas? Aí, toba já é outra história. Eu não vou operar em toba aqui, senhor. Ah, vocês tinham que, não sei, trabalhar melhor o nome dessa moeda, né? Tá, rapaz, segura esse paneral. Jesus, cuidado. Jesus Cristo está tramando contra mim desde que me encontrou hoje. Jamais, que isso. Se você se machucou, é culpa tua. Certo, certo, Jesus Cristo. Então, como falei, você tem que tomar mais cuidado ali a sua criação, né? Segundo você, é sua criação. Tem criação sua aí, ali, lá naquele mercado, lá, vendendo alma por dois dólares. Viu? Arma. Alma. Ah, sim. Deixa eu perguntar, falando nisso, você trabalhando com o quê, Lulu? Além de perder. Como sempre, o senhor querendo meter os bedelhos em meus negócios, né, senhor Jesus Cristo? Não, quero saber. E eu pergunto-lhe o mesmo. Eu trabalho vendendo arco, flecha e laço, filho. E você? Que você mesmo faz? Sim, com certeza, filho. Hum, entendi. Você não faz mais nada. Não. Certo, entendi. Eu também não. Eu vivo do dinheiro de outras pessoas. Certo, de caridade, então. Não, caridade jamais. Ué, caridade. Não, porque o dinheiro, a partir do momento que passa a ser, não ser, mas de outras pessoas, ele é meu. É caridade. Mas, inclusive, faça empréstimos, viu? Se quiser, se estiver precisando. Não preciso não, filho. Você conseguiu fazer aqueles laços lá? Não consegui ainda, filho. Tá difícil achar matéria-prima, viu? Eita, homem. Achar matéria-prima tá difícil, Jesus? É que eu não sei. Eu ouvi outras histórias aí, sabe? Que história que você ouviu, Lulu? Nada, nada. Sobre um povo meio à margem da sociedade. Ah, não sei não o que você tá falando, viu, filho? Não sabemos juntos, então. Bom, mas se quiser conhecer qualquer povo e quiser vir comigo, filho, eu te levo. Com certeza eles vão gostar de conhecer, viu, Lulu? Ah, vão adorar. Bom, eu vou indo, filho. Eu preciso ver o que eu vou fazer pra trabalhar. Tá difícil fazer dinheiro no condado. Não vou matar, não pode caçar, não pode garimpar, não pode minerar, não pode... Meu Will do céu, eu posso fazer o quê? Já sei, vou abrir uma casa de aposta. Fala, Roger Lins. Meu Will, um balão. Oficial. Ué, o que foi? Eu mudei agora, viu? O que que é que é, Leriel? O doutor Antônio, né? Eu acho que sim. Então mudou, por quê? O que aconteceu? Não vou mais minerar, não vou mais garimpar, não vou mais ferir a terra, viu? E eu também não vou caçar, filho. Ah, tá. Só que a gente não aceita de volta as essências, não. Não, não queria vender, você não compra nem metade do preço? Nem metade do preço. É certo, mas enfim, eu queria achar um novo ofício. Eu tô sem ideias, viu, hoje. Hum, deixa eu pensar. Já pensou em trabalhar de cocheiro, talvez? Criador de animal? Criador de animal você tem ciência. Entediado com isso. Entendi. Você tentou já? Já, e eu tratei de animal por 1899 anos. Vocês todos. É, você tem um ponto. Sim, gostaria de uma coisa, mas não sei, filho. Eu acho que eu vou abrir um boteco. Um salão. Um boteco? Sim, eu tava vendo esse salão aqui, parece que tá à venda. Abre um salão pra vender vinho. Acho que seu vinho vai ser do bom, né? Ah, sim. Safra do ano 12, filho. Olha, olha esse salão aqui. É um ótimo salão. Mas esse aí tá à venda? Se não tá, não tem ninguém aqui, viu. O que você acha? É bonitinho, bem ajeitadinho, né? É arrumadinho, não precisa mais que isso. Só precisa ver com a prefeitura, você tá disponível? Eu acho que eu vou falar com eles, viu. Eu preciso de um local, de um lugar pra trabalhar, que eu tô ficando maluco, filho. Eu vou ver isso. Veja, veja com eles. Tem uns lugares pra colocar o cavalo aqui também, salãozinho bonitinho. Ajeitadinho. Sim, eu vou até mudar a placa. Vou colocar... Fui eu que me deu. É isso, tem comida quente. Eu vou vender aqui uns guisados, umas coisas diferentes. Na verdade, guisados não, que eu acho que daí o holandês já faz. Vou vender outras coisas. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um minuto. Mano, eu vou procurar uma... Eu vou fazer isso mesmo, galera. Eu acho que a taverna de San Denis tá disponível. Ué, aquela não era do Morgan? A maior? Eu acho que lá é o Saloon, que é o dele, né? O Saloon de San Denis. Dá uma olhadinha lá no mural da prefeitura depois. Eu vou dar uma olhada. A taverna de lá tá disponível. Acho que nesse ramo só esse. Eu vou dar uma olhada, viu? Precisando fazer umas festas legais e... Enfim... Não aguento mais, filho. Só laços, arcos e flechas. A paz e eu, filha. Olá, a paz e eu, Jesus. Tudo bom com o senhor? Graças a eu, filha. Graças a eu. Ah, então tá bom. Mas se você quiser continuar fazendo um laço, vai ser bom, tá? A gente tá sempre contando. Não, bom é sim. Bom é. Eu vou pensar ainda, filho. Eu realmente preciso ocupar a cabeça. Faz cinco... Eu fiquei cinco horas procurando uma moça aí, viu? Uma moça? Que moça? Ah, ela peregrina por aí, filho. Ixi. Aí fica meio difícil. Você sabe o nome dela, pelo menos? Não sei, não sei. Madame alguma coisa. Aí fica bem difícil. Madame... Nazar, talvez. Ah, cigana? O que você quer com ela? Ué, eu não sei. Ela falou que vende umas receitas diferentes, umas bebidas pra vender. Pode? Hum... Não sei. Então... Não sei que bebida que é. Então, parece que eu sou viúva. Mas é qualquer coisa que você tira uma licença. Então... Que licença. Não... Pra fabricar bebida não é possível. Transformar água em vinho faz muito tempo, nunca foi legal. É, então. Tem que ser barato, viu? Eu vou... Eu vou ver, filho. Mas eu vou abrir minha taverna. Eu vou abrir minha taverna. Rapazinho. Vejo, vejo direitinho. Amém, filhos. Vê lá na prefeitura que eu acho que é de São Dênis. A taverna tá disponível. Eu vou fazer isso. Tem um rapaz ali que tá com ressaca, eu acho, viu? Eita, não tá bom, mano. Meu Deus do céu, olha ali. Tá bom? Vai com você, senhor. Amém, filho. Eu já soltei a letra pra ver se ele ia falar que é legal, mano. Ele não sabe o que vende. Mas eu sei que é legal. O... O Moonshine é legal. Mano, amanhã eu vou farmar all day, véi. Eu vou estudar agora no Discord pra ver se a gente consegue pegar um estabelecimento. E depois, se a gente não conseguir pegar um estabelecimento pra amanhã, eu vou só farmar, véi. Eu vou fazer carroça, eu vou fazer outras coisas. Pra não ficar parado, véi. Ué, é muito chato você fazer quest, véi. Tipo assim. E perder um tempão no bagulho e não achar. Mano, eu já fiquei frustrado com a cigana, véi. Falei, nossa, que jeito que consegue sumir daquele jeito, mano. E olha que a gente rodou esse condado, mano. Nós rodamos pra arrebentar, na real. E pelo que o Noah falou, não é só receita de... De frutose, viu, galera? Eu vou precisar de receita de álcool, receita de várias coisas. Vou gastar uns 70 conto pra fazer. E ainda tem essa de fazer na maciota, sabe? Mas enfim, eu tenho que adequar meu horário também pra entrar mais tarde, véi. Pra fazer o RP noturno. Porque, pô, o RP de tarde é muito mais parado, véi. Tem que achar... Só se eu andar com os brothers, igual a gente tava fazendo, sabe? Com uma galera legal. Mas é difícil, não tem comércio, não tem nada. Eu tenho que fazer girar o RP de alguma outra forma. Eu vou pensar, véi. Eu não tenho nada.